Tá, né? Preciso ver onde ele tá, porque eu não tô achando mais. Tá em cima do pé de preto. Peguei, eu peguei ele. Já peguei, já. Eu queria gravar o outro também. Tinha um outro a hora que eu cheguei aqui. Consegui parar com essa porra. Parada, meu. Tá lá de novo, velho. Mesmo lugar, cara. Exatamente o mesmo lugar, mesmo tipo de comportamento. E a hora que eu cheguei tinha um, dois. Tá vendo? Desceu, ó. Caralho, meu. Que bizarro isso, cara. Desceu, né? Vamos ver se ele sobe. Esse aqui eu tô um pouco mais cético de acreditar que é alguma coisa, porque... Ah, subiu, ó lá. Mas é difícil pensar no que é aquilo, né, meu? Porque não tem um comportamento de nada que a gente conheça que faz aquele tipo de... De voo ali, tá vendo? Olha lá, ó. Caralho, de novo, velho. Olha isso, né? Olha o jeito que ele anda. Tá vendo ele fazendo movimentos circulares? Vamos lá. Vamos lá.